Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Então, conversando com o Carlinhos Prestes, como é que está, Carlinhos, as inscrições para o cidadino daqui de Itapes? Nós estamos com as inscrições abertas, as equipes já receberam os seus convites e as inscrições vão até o próximo dia 13, na próxima sexta-feira, sem ser nesta agora, na outra sexta-feira, dia 13, acabam as inscrições. Então, o pessoal, o Ronaldo, tem me perguntado, como é que faz? É os 10 times do ano passado, o pessoal que quer entrar novo. Então, está aberta para todas as equipes. É só vir aqui na Secretaria de Turismo, se informarem, pagarem a sua inscrição. A inscrição é R$ 500,00, para quem não sabe. E já garante a vaga para o campeonato. E este ano, como o campeonato vai aumentar o número de equipes, ao invés de 10, nós vamos tentar colocar no mínimo, no máximo, 16 equipes, para que se dê um campeonato, se oportunize para mais equipes, possam participar do regional. As pessoas estavam preocupadas de ser o mesmo time. O mesmo time vai jogar na sexta e no domingo. Não, isso não tem chance de acontecer. Os times vão jogar na outra semana. Então, aquele time que jogou na sexta-feira, não vai jogar no domingo. Ele vai jogar na outra semana. Outra coisa, Ronaldo, foi bom você ter comentado, ter salientado essa parte da sexta e do domingo. Tem algumas equipes que se colocaram contrário aos jogos no domingo. Mas nós, da diretoria, como também o pessoal que vai organizar, que é lá do Ginásio Arrozão, nós vamos flexibilizar esses dias para as equipes, né? Que tenham mais disponibilidade, tanto de jogar na sexta, ou tem outras que tenham mais disponibilidade de jogar no domingo. Então, após as inscrições, nós vamos ver quantas equipes vão estar inscritas, né? E quais as equipes que tenham disponibilidade de jogar na sexta ou no domingo. E a gente realmente vai flexibilizar isso para que a gente faça um campeonato bem interessante. E as inscrições, avisando aí a turma, dia 13, último dia para vir inscrições, não deixar para a última hora. É, realmente a gente está fazendo esse convite para que as pessoas se apressem em fazer as inscrições, para depois não reclamarem, né? Ah, a gente queria participar, né? E passou da época que, na verdade, o brasileiro deixa tudo para a última hora e não deu. Então, assim, ó, venham aqui na Secretaria de Turismo, façam a sua inscrição, né? Já deixem o seu time já inscrito, já para correr atrás dos atletas. Então, assim, o Ronaldo, a gente até solicita que isso seja o mais breve possível, porque o campeonato já começa o dia 27. Então, as equipes já têm que treinar, né? Já têm que, pelo menos, um horário, né? Tem que disponibilizar um horário lá nos ginásios de esporte do município, né? Para que realmente façam um bom campeonato. E não é uma porção de documentos, né? Para fazer uma inscrição, né? O Carlinhos é RG, o que mais? Somente o RG. Olha aí, somente o RG vai trazer, traz toda direitinho, a turma toda ali, a numeração, e faz o pagamento e deu, está escrito. É tranquilo. Sem burocracia, Ronaldo, a coisa é bem fácil, é bem tranquilo. É só o pessoal se agilizar e colocar o seu time. Tá certo. É isso aí. Dia 13, então, é o último dia da inscrição. Não deixe para a última hora.